Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar.